Tem que ter habilidade, pois essa dança ela não é boa ou não Eu venho te lembrar que são cinco velocidades A dança que é um grande de exclusão A dança que é um grande de habilidade Eu venho te lembrar que ela não é boa ou não Eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só um aprendizado, hein? É assim, ó A primeira é devagarzinho, é só um aprendizado, é só um aprendizado, é só um aprendizado, né? A primeira é devagarzinho, é só um aprendizado, 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 E o grande DJ! Vou conversar vocês que eu não consigo a número 5. DJ! Velocidade 5 da dança do céu! A dança não tem que ter exposição, a dança não tem que ter habilidade. Pois essa dança ela não é normal, eu venho de lembrar que ela não é normal. A dança não tem que ter exposição, a dança não tem que ter habilidade. 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 A primeira é de bagazinha, sou aprendizado. É assim ó! CREEL! 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 O que é isso? Tchau, 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 tchau. Aplausos